São dois motivos que eu venho hoje a essa tribuna, e o primeiro eu quero fazer aqui uma justa homenagem, senadora Anamélia, ao dia dos agentes de trânsito. Qualquer pessoa que transite pelas ruas e avenidas, seja como pedestre ou não, está habituada a ver a ação dos agentes de trânsito. No entanto, são poucos os que atentam para a importância do trabalho que esses profissionais realizam diariamente nas vias públicas de qualquer cidade brasileira. Eles são mais que fiscais do trânsito, seja debaixo do sol ou chuva. Lá estão, sempre comprometidos para, inclusive, salvar vidas. O agente de trânsito facilita a acessibilidade de todos os usuários da via pública, fazendo a travessia de pedestres, dando fluidez ao tráfico, orientando e oferecendo informações aos cidadãos. Em Roraima, são aproximadamente 150 agentes ligados ao DETRAN, 90 ligados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, e 101 agentes da Polícia Rodoviária Federal, da qual o nosso ilustre senador representa aqui muito bem José, que daqui a pouco, naturalmente, ele vai defender essa categoria, com a atribuição melhorar a qualidade das vias, mas principalmente educar as pessoas para mudar a realidade da insegurança no trânsito. Deixo aqui meu reconhecimento não só para os agentes de trânsito, mas também às suas entidades de classe que, cada vez mais, fazem proposições para combater a violência no trânsito. Essas proposições devem ser ouvidas atentamente tanto pelo Parlamento quanto pelo Executivo para a formalização da Política Nacional do Trânsito. Portanto, nessa data, eu quero parabenizar todos aqueles que estão diuturnamente no sol, na chuva, no vento, na sombra, a proteger a vida, a orientar e, sobretudo, para bem caminhar o trânsito brasileiro. Quero aqui, senhor presidente, hoje, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, o trabalho chegou muito cedo à minha vida. Com nove anos de idade, eu já era vaqueiro em Roraima. Depois, ocupei vários outros cargos braçais. Indo para a cidade, fui office boy. Fui auditor fiscal, gerente, de gerente auditor em banco privado e assessor técnico do Tribunal de Contas no meu estado. Lutei pelo povo de Boa Vista como vereador e, hoje, com muito orgulho, defendo o povo de Roraima como senador da República. Em 48 anos de labuta, nunca me deixei, senhor presidente, intimidar por dificuldades. Se o peso é grande, faço mais força. Se o caminho é árduo, eu fico os pés com mais firmeza no chão. Se a tarefa é difícil, eu aumento o meu empenho. Pois chegou a hora, senhoras senadoras e senhores senadores, de redobrar os meus esforços nesta casa. Tive a honra de ser escolhido como vice-presidente, vice-líder do governo no Senado Federal. As atribuições desse cargo jamais foram fáceis, porém ficaram mais complicadas nesse tempo de crise. Será um grande desafio para mim, mas, como eu disse há pouco, jamais desviei meu caminho diante das dificuldades. Aceitei a função por entender que posso contribuir para restaurar a imagem do governo junto à sociedade, além de colaborar na construção de soluções favoráveis ao povo brasileiro. Na condição de vice-líder, acompanharei ainda mais de perto os trâmites das proposições enviadas ao Congresso pelo Executivo. Nosso trabalho será calcado no diálogo com o parlamentar de todos os partidos, de modo a encontrar as melhores soluções para essas matérias. mais do que isso, nós, da liderança do governo, tentaremos ajudar na criação de pontes entre as três esferas do Executivo. Acredito que a unificação de esforços de prefeitos, de governadores e da Presidente da República, será indispensável para descobrirmos saídas deste período tão contubar. Ressalto que continuaremos a defender os mais humildes. Faremos tudo ao nosso alcance para que eles sejam, para que eles não sejam sacrificados pelos efeitos da atual crise econômica. Trabalharemos pela formulação de alternativas que promovam o crescimento nacional e voltem a trazer prosperidade aos brasileiros, como no caso da Agenda Brasil proposta nesta Casa Federal. Acima de tudo, continuaremos a defender o respeito ao processo democrático no País, um processo que funciona sem rupturas há mais de 25 anos e que garantiu a Presidente Dilma Rousseff seu segundo mandato, lastreado pelos seus votos de 54 milhões e meio de eleitores brasileiros. Agora querem retirar esse mandato de Dilma? Querem desfazer a vontade de mais da metade do eleitorado nacional? Falo em crime de responsabilidade sem que tenha qualquer das hipóteses constitucionais que o caracterizam. Falo em impeachment sem que haja nenhuma, repito, nenhuma base para o início desse processo. Senhoras e senhores, pode-se, então, gostar da Presidente Dilma, pode-se discordar de sua forma de conduzir, pode-se até achar que as soluções apresentadas por ela não são as melhores para o Brasil. Isso tudo é esperado e faz parte do jogo democrático. O que se faz inaceitável, inadmissível, intolerável, senhor Presidente, é quererem tirar a presidência de seu cargo por divergência política ou econômicas, como fazem, como tento fazer agora. Não podemos falar em impedimento, com tamanha leviandade. Para cogitar o impedimento da Presidenta, é indispensável existirem provas fortíssimas que a desqualifiquem para o exercício do cargo, provas que não foram apresentadas até então. Senhoras e senhores senadores, temos de respeitar a decisão das urnas. Devemos criar um clima de estabilidade no país, para que possamos enfrentar os atuais desafios da melhor maneira possível, dando tranquilidade aos mercados e à população. Não é hora de usar subterfúgios que solapem nossa democracia. É hora de nos unirmos na busca de solução para o Brasil. É disso que o povo brasileiro precisa. É isso que o povo brasileiro merece. Portanto, senhor Presidente, eu acho que agora podemos usar aquela célebre frase de John Kennedy. Não pergunte o que o Brasil pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo Brasil. Não vamos confundir se há algum procedimento, corrupção, etc., em qualquer que seja o órgão federal, estadual ou municipal. Isso não é razão suficiente para que a gente possa arrancar a Presidenta de uma eleição legítima. É, sim, de fazer o que a Presidenta vem fazendo, deixando e permitindo que todos os órgãos constituídos desse país atuem livremente e penalizem todos os responsáveis, doendo a quem doer, mas de ordem que a coisa pública seja protegida, e isso a Presidente vem fazendo com maestria. Ontem, sem nenhuma dúvida, foram aí 306 vetos, muitos deles fruto de pautas desastrosas que comprometeriam, sem nenhuma dúvida, a economia brasileira e, podemos até dizer, quebraria o país. A título de exemplo, o custo, se ontem os vetos não fossem derrubados, a nação ia ter que arcar com R$ 127,8 bilhões até 2019, só até o ano que vem, seria R$ 23,5 bilhões. O reajuste dos servidores do Judiciário custa R$ 36,2 bilhões. É bom entender que há um projeto nessa Casa que reajusta os servidores judiciários em 23,2% na folha de pagamento em quatro anos. A dedução do imposto de renda para gás com professores, R$ 16,2 bilhões. A ampliação do reajuste de salário mínimo de todos os beneficiados do INSS e custos. vetou o projeto que institui a regra 85 e 95, mas que encaminhou uma medida provisória que vai fazer as devidas correções de forma progressiva. Paim dizia hoje, perdemos, vamos para cima da medida para sair com o amendador. Quem fala isso é um incansável lutador do serviço público, das pessoas mais humildes, dos excluídos, principalmente dos aposentados. Senador Paim, eu sou testemunho ocular que vou à excelência todos os passos e procedimento. É no sentido de não permitir que se tire nenhum direito aqui conquistado. mas que vou à excelência, nesse momento, que se vão os dedos, que vão os anéis. E vamos trabalhar essa medida para que ela não penalize e busque próximo daquilo que seja o ideal. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha para falar, muito obrigado.